Apesar de hoje, eu sou o Lucas Kugara de Barra Top Race Customs E hoje vamos fazer aí uma surpresa pro meu pai falar pra vocês E ele não sabe, então fica até o final que você vai ver que surpresa que é, fechou? Então é isso, vamos fazer uma surpresa pro meu pai aí Vocês sabem aí que tá chegando o dia dos pais Se esse vídeo não sair no dia dos pais sair um pouco antes, por quê? Como que é um ansioso pra entregar as coisas e pra ele não comprar isso aqui antes do dia, né? Então rapaz, eu falo pra vocês, estamos num setupzão aí Que comecei a falar pra vocês, vamos fazer um PC Game aí Mas hoje a surpresa é essa, ó Hoje a surpresa é essa rapaz, então É essa então rapaz, vocês vão falar assim, ah mas que surpresa aqui ó Essa surpresa, tô falando mais baixo, tá esperando que talvez chegue aqui Tá quase na hora É o volante da Palio e Quente, beleza? Então, ele não sabe E eu vou falar aquelas coisas que eu comprei pra ele É, eu acabei de comprar um negócio aí que chegou Mas não viu ainda Como você fala pra ele que chegou Então, acompanha Fala pra ele, não, vai pra mim Vou tentar abrir e falar pra ele Então, vou mostrar pra vocês um pouco agora É a Palio Quente 1.8 HLX E ele tá muito doido pra comprar esse volante rapidinho mesmo, fechou? Então, vou lá mostrar pra vocês Como que é esse volante, as coisas Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal E bora rumo aí a mil inscritos, fechou? Bora aí, rapaz E lembrando, eu vou ficar gravando Então, eu vou falar pra ela Ou ele vai segurar o celular Ou eu Mas eu vou tentar fazer Eu seguro o celular e ele tenta abrir, fechou? Porque eu ia tentar esconder a câmera, mas não É, eu não quero fazer trollagem essa aí Eu quero fazer uma zoeira Eu tenho trollagem Aqui do ano passado Então, olha aí, segura, hein? Pra vocês verem Eu e a Palio Quente do canal aí Vou mostrar pra vocês o interior O porquê do novo volante aí, rapaz O volante dela É esse aqui Então É... Vocês verem esse aqui, ó Esse é o volante Dela Original Então Vocês vão falar Vixe, mas é o original dela Ela é um ano 2006 Tá com bastante coisa aí Original, rapaz Então Olha aí, ó Então Vou... A luz tá piscando aqui Vou esperar ele chegar E falar pra eles sobre essa surpresa, fechou? Vou mostrar pra vocês que não conhecem aqui Esse é o Gol G2 A surpresa do ano passado foi esse tampão aí, ó Beleza? Então Vai ser O volante, hein? Partiu Esses são os outros lugares de base of race E hoje Estamos aí pra gravar mais um unboxing E... Bora aí, fechou? Então É uma vez Hoje estamos aí com o meu pai aí pra nós gravar E... Parecendo uns... Reboião Ele vai ajudar nós aí pra fazer essa gravação top É... Estamos aprendendo a fazer as... Gravação As coisas Hoje vai abrir pra nós fazer um unboxing aí, fechou? É... É... Eu falo pra vocês as coisas do... Projeto computador, né? O que vamos fazer aí? Então Ele vai abrir pra nós É... Olha aí, Previo Que top que é a peça do computador, né? Ué, mano... Não é o computador não, ó Seus cambalhos sem vergonha É... Aí, ó A surpresa, ó É a surpresa do Jesus Pai, ó É... Por isso que eu falei pra gravar atrás, hein? É... Não, brigando, hein? O volante... Da Murfiga Ô... Cês... Cês da sacada, hein? De novo? E aí, gostou? Pega pra mim, é lógico que eu gostei, hein? É... Eu mostrei no começo do vídeo pra vocês Que era o tampão Que foi do ano passado É... Se não tava aqui, ó Eu gravei Aí, ó O mouse... É... O mousepad do computador E tá lá no canto ali, ó Chegou também? Chegou? Não, mas eu tô... Não, mas eu tô voando voando Achei que era... Vê se você ia perguntar Por que a caixa é meio grande, assim, meu filho É... Vem muita caixa grande, viu? Eu ia perguntar por que a caixa é grande Mas, geralmente, todas as mercadorias tem... Um aguinho dentro de uma caixa grande O mercado livre sempre exagera nas caixas, hein? Hum... Olha isso... Ixi... O anel volante que cê queria? Rapaz, agora nós vai pegar uns $200 por hora, hein? Aí, rapaz Vocês mostram em detalhe que eu nem abri, olha aqui Ó Ó Olha que massa O volante, ó Era esse que cê queria, né? Era esse aqui, né? Era esse aqui, né? Aí, rapaz É a sur... É a minha mãe que apareceu no vídeo Mas ela fez a surpresa junto aí Ela começou com a ideia, na verdade, né? Foi a ideia dela E agora... Olha aí, ó Aí nós arranjamos a ideia Esse é o cubo dela Pô Nossa, muito obrigado Vou lá pegar ela, velho Vai lá? Vai lá Vai lá, vai pegar ela no cubo, velho Vai gravar? Vai gravando Vai gravando Vai gravando É... Então, rapaz Aí, ó Olha que da hora É o mesmo material da original, ó Olha que massa Aí, ó Aí vai pôr, né? Querendo trocar aquela Porque aqui lá tá... Que lá trava, né? Hum... Só uma coisa Hum... Tracar Tamanha, rapaz Por que não sabe o que simulado Agora a diferença, ó Aí, ó Feliz dia dos pais antecipado Ixi... Que dinheiro? Chegou hoje? Foi hoje Foi hoje mais cedo Mais cedo não, né? Mais tarde Já deixa o seu like, se inscreva no canal E ative a notificação para não perder nenhum conteúdo bravo Essa foi a surpresa Espero que vocês tenham gostado Então merece Então merece o seu like A peça que você está falando Do computador Segue o projeto Mas aí vocês vão estar sabendo Em breve Então vamos mostrar mais um pouquinho Dele para vocês O material que eu estava conversando É o mesmo do Original dela É o mesmo que saiu nela Tem um volante esportivo No Gol, no Chevette E agora o Número Figue também Que é a Palio Quente Para quem não sabe, 1.8 HLX E Vou ficar top demais agora Já está querendo esse volante faz tempo É o som É o clube dela É É Tá lá, isso aí eu acho Aí Fando nisso a instalação Vamos gravar para vocês também Já gravamos tudo Postamos aí Aí ó Vim dar saudade do projeto do Murphy Tem um projeto aí Um salve para minha mãe Que ela não apareceu muito aí Mas A ideia Foi ela começou com a ideia De comprar o volante E depois Mas É Como falam O volante E fazer essa surpresa Não sabia como ia fazer surpresa Também ó Beleza Então finalizar o vídeo Aquele dia dos pais Estou acontecendo Que alimento Que nem que a mãe dele E essa foi esse peso de dos pais Esse vídeo Creio eu que não está saindo de dos pais Estou antecipado por causa das coisas que estou gravando Então É nóis Bora com isso A outros pulgadas Então eu espero ser na próxima Com a instalação máxima desse volante Achou? Então é nóis Parque Tchau